Pessoal, como é que vocês estão a ver esse coronavírus? Tipo, não está a bazar, né? Olha, assim de repente, temos mais um infectado, que é essa hora, quando vocês virem isso, pode ser dois, facilmente. E a pergunta que não se quer calar é... Mas Angola, você tem Mosa? Você Malagua tem? Se bem que tem os rios. Luz, basta ainda acordar mal disposta também? Foi. Menos na casa do ministro. A estrada, pagas a taxa de circulação, não tem estrada, tem buracos. Estás a sair porque é purete que está te enganar? A bala dói. Debate Nazimbo. Ou será a conversa entre as manas madões, às cinco da manhã, enquanto varrem o passeio de casa? Agora, dogmurras e ordens superiores? O que é que vocês acham? Bem, eu vou começar pelo fim e fazer aqui algumas questões que parecem que são bastante pertinentes, relativamente ao dogmurras e às ordens superiores. Primeiro, isso não é uma questão, é só porque ordens superiores eu sempre ouvi falar que vinha do Estado. E que eu sabia que eu soubesse, português também não é o meu porto, a Zimba é privada. Ou pelo menos é lá o slogan que diz. Então eu fico sem perceber como é que em uma instituição privada tem ordens superiores. Mas eu entendo, porque eu não entendo na ZAP e eu sei que foram ordens superiores. É o país que nós temos e ainda bem que é assim. Porque isso mostra que ao invés de nós pensarmos que existem 18 províncias, que o país está dividido em classe média, alta. Não, 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 nós aqui estamos divididos em a malta do Impelá, a malta da Unita, o outro pessoal que não está nem no Impelá nem na Unita, mas não lhes gosta. Sonangol vem de participações em nove empresas. Não estamos a falar de participação musical, estamos a falar de ações. Largão, o que é isso? Olha, agora que falaste em participação musical, calha bem, porque muito provavelmente a maior parte da música que nós ouvimos, há dinheiros e indiretos que vêm da Sonangol. Portanto, faz algum sentido. Não, na verdade, parece que todo o dinheiro vem da Sonangol. Pode girar um pouco, mas a fonte... É lá, não é? Por acaso, em relação a isso, a Sonangol diz que vai vender participações em algumas empresas de turismo. Ou seja, a Sonangol tem boi de empresas de turismo. A Sonangol tem boi de turistas. A Sonangol é o turismo. Por quê? Porque eu tenho amigos, e vocês sabem quem são, que foram estudar na Inglaterra, bolseiros da Sonangol, voltaram para Angola e não sabem falar inglês. Mas estão na Sonangol. Brutal! Isabel dos Santos já assinou o memorando para liberar as ações da EFASEC para os bancos credores. Isso será ela assumir que o dinheiro que custou a participação na EFASEC foi dado? Porque em condições normais, se eu trabalhei para o meu dinheiro, eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada. Tem que provar. É para agora eu fico sem entender. Então? Você queria que ela desse ou não desse? Quer dizer, eu gostaria de perceber, antes dela dar, se o que ela deu não era dela. Porque se tivesse a dar algo que não é teu, não está-se a dar nada. Está-se a devolver. Mas aí é perda de tempo. Você é mendigo, caramba. Rico está a te dar um milhozinho. Aceita. Ok, ok, ok. Pronto. Faz sentido? Sim, mas... É um ato altruísta, pá. É um ato altruísta. É o altruísmo. E digo mais. É porque agora entrou João Lourenço e começou-se a caçar as bruxas. Porque senão, a essa altura, teríamos que ter uma passeata em homenagem à boa intenção... De devolver... Quer dizer, da devolução, da intenção das ações da EFAC. Que nem sei como é que isso é. Das boas ações. Das boas ações. Aqui é onde devia entrar o... Os amigos da paz. Epa! Seja bem-vindo ao nosso programa, que já estamos no ar para aquecer a tua quarentena, na tua vida, até o teu último dia, é vida. Este é o nosso programa de Zumba. Zumba de Angola. E eu sou o professor Minimus. Que vai estar aqui com vocês a ensinar todos os toques. Todos os toques. Prepara o corpo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Aqui. Aquecer o corpo. Vamos lá. Mexer os ossos. Mexer os ossos. Como se fosse o Vitor Hugo Mendes. Os ossículos. Os ossículos. Sem músculo. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Agora. Primeiro passo. E para frente. E já. Para trás. Para frente. Para trás. Agora. Do lado. Aqui. Do lado. Para outro lado. E para outro lado. Já aprendeu? Já aprendeu? Vamos novamente. Vai ser para a frente. E foi. Para trás. E foi. Para um lado agora. Para um lado. Para o outro. Para o lado. Para o outro. Ok. Agora vamos ensinar os toques. Essa é a base. Agora vamos ensinar os movimentos aqui de cima da nossa Zumba de Angola. Vamos ter três, quatro toques básicos principais para fazermos. Prepara o corpo. Respiração. E não beba água. Beba álcool. Vamos aqui. O primeiro toque é o toque do governo que fala coisas que nós não entendemos nada. Está a perceber? É isso. O toque é esse. Aqui. Aqui. Vamos lá. Aqui. 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 É isso. Aqui. Agora. Vamos juntar. Está o movimento aqui. Para trás. Para frente. Agora aqui. Para trás. De lá. Para aqui. Para aqui. Esse é o toque do governo que fala coisas que nós não entendemos nada. É isso. Agora tem um segundo toque que nós também vamos encaixar aqui. Que é o toque do povo ignorante. O povo que não entende porcaria nenhuma que se diz, nem se preocupa em entender. Então o toque vai ser esse. Da cabeça sem juízo. Aqui. Fura. Cabeça sem juízo. Cabeça vazia. Aqui. Para frente. Para trás. Vamos lá. Para frente. Para trás. Pulado. 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 Beleza. Essa é a nossa zumba. Atenção. A nossa zumba da Angola. Vamos. Ei. Ei. Esse é o toque mais avançado. Vamos ir para o terceiro toque. É o toque do sexo anárquico. Que se faz entre artistas, figuras públicas. E depois na altura da quarentena você se apercebe que a planar a se comer e outras porqueras não tem nada a ver. Coisa sem juízo. Vá. Vamos aqui para o toque. O toque é esse aqui. É nessa região. Aqui. 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 Atenção. Essa parte tem que entrar. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Aqui. 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 Depois fica assim tipo calmo. Aqui. Assim. Aqui. Tipo calmo. Assim. Percebe? Vamos lá. Agora vamos juntar o primeiro toque do governo falató. Aqui. 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 Agora tem o toque do povo ignorado. Aqui. 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 Agora vem o toque do sexo anárquico. Aqui. 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 E para finalizar. Para finalizar. Espero que você lá em casa esteja a acompanhar. Para finalizar. Vai ser o toque da flacidez da Tisei dos Santos. Esta aqui vamos ter que virar. E esta parte é flácida. Ela mexe. É aqui. Então vai ser assim aqui. Esta parte mexer assim. O toque é esse. Vamos lá. Um, dois, três. Mando. Aqui. Aqui. Flacidez. Aqui. Flacidez. Aqui. Aqui. É isso aí. Então vamos juntar agora o toque todo. Vamos embora. Começar o esquema. Eu vou pegar o meu papelinho. Vou enrolar. E vou atirar onde quer que seja. Vamos lá. Começou. Um, dois, três. Ando. Aqui. 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 Clácido. Aqui. 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 Obrigado. Foi a nossa Zumba. Para queimar as calorias de Angola. estejam sentidos e conosco, porque este é o capo global. Chuta a vinheta, DJ da televisão. Este foi o Só Para Saber. Como vocês veem, e é bom que assim o seja. Estou sozinha, porque os meus colegas fugiram com medo do Covid-19. Então vocês sigam o exemplo. Fiquem em casa, ok? Quem puder ficar em casa, fique em casa. Não vão passear, não vão às festas, não deem house parties ou pool parties. Para se contaminarem mais entre os amigos ainda, aqui em quarentena. Fiquem em casa. E nós voltamos na quinta-feira. Já sabe? A luta é contínua. A vitória, um dia. Um dia. Quem sabe, a gente acerta.